Oi galera, tudo tranquilo? Hoje estou aqui para dar aquela pregadinha, vou ter que fazer bem depressa porque está quase no horário de buscar a minha filha na escolinha. Gostaria de ler com você, Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 13, os dois tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Basicamente, Tiago fala pra gente que tem dois tipos de sabedoria. Um tipo, ele provém do céu e outro tipo, ele é demoníaco. E ele não provém do espírito, mas da terra. E quais são esses dois tipos de sabedoria? Um tipo de sabedoria, ele é demonstrado. Ele é demonstrado através dos frutos, das práticas, do que é feito com cada dia. Não precisa ser explicada, ela é visível. Eu não preciso chegar e dizer, olha como eu sou sábio, se atente para a minha sabedoria. Mas ao olhar como eu vivo, você poderia ser capaz de dizer, nossa, aí está a sabedoria. E essa humildade, ela vai me conduzir a aplicar essa sabedoria no meu dia a dia de uma maneira que é pacífica, amável, compreensiva e cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, assim é a sabedoria. Se eu desejo ser sábio, eu preciso viver dessa maneira. Mas, o outro tipo de sabedoria é um que não é proveniente do céu. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de mais. Então, quando a sabedoria, ela é egoísta, ela não é a sabedoria que provém do céu. Quer dizer, se o meu desejo é utilizar da minha sabedoria para construir algo para mim, sem pensar em servir os outros, essa não é uma sabedoria que provém do Senhor. E, se eu tenho em mim amargura, inveja, isso não é uma sabedoria que provém do céu. Então, por que eu digo isso? Hoje, nós temos muito uma cultura do react, de reagir a coisas que aconteceram ou que outras pessoas disseram, e eu não estou necessariamente falando contra isso. Eu entendo que isso tem um certo valor e é útil. É uma ferramenta de edificação que pode ser feita segundo esse tipo de sabedoria que provém do céu. Pode-se utilizar desses recursos de maneira humilde e serviçal, visando a edificação do outro. Mas por que eu digo isso? A verdadeira sabedoria, ela não é visível por quão bem uma pessoa lacra, a lacração que ela faz com o erro de outra pessoa. Opa, filhão, jogou o celular do papai no chão. Não. A verdadeira sabedoria, ela é visível na maneira em que alguém conduz a sua vida. Então, eu trago isso com uma palavra de advertência. É muito bom que a gente aprenda com outras pessoas, mas queremos aprender não só com a sabedoria. A sabedoria, a gente aprende com a sabedoria de todo mundo, né filho? Mas, as pessoas que vão ser os nossos modelos, a gente quer muito que essas sejam pessoas que tenham uma sabedoria que provém do céu. Então, por que eu digo isso? A maioria dos homens sábios, segundo esse padrão espiritual, eles vão ter uma vida que é justamente assim. Ela é cheia de misericórdia, ela é humilde, e eles não vão ficar tendo tempo de ficar reagindo negativamente a todo o erro que alguém faz. A sabedoria deles não vai ser visível ao contraste de outros. Ela vai ser visível de uma maneira prática, cotidiana, porque se vive... Vai ser visível de uma maneira prática, porque se vive o que se prega. Mas, mais importante ainda do que ficar pensando nos outros é que a gente possa se atentar para as nossas próprias vidas e buscar ser como a pessoa sábia do jeito que provém do céu. E não uma pessoa sábia, mas de uma sabedoria que é demoníaca. Essa sabedoria que é egoísta e invejosa e amarga não é uma sabedoria que vem do céu. Não se sinta na necessidade de lacrar todo mundo que cometeu um engano. As pessoas vão errar. Mas, se sinta na necessidade de demonstrar o Evangelho e o amor de Jesus através da prática e fazendo isso com humildade. Porque é muito mais eficiente do que ficar xingando as trevas. É acender uma luz. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Tá na hora, eu preciso ir. Valeu, falou! A gente se vê no próximo vídeo.